Salvimitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história de Red Dead Redemption 2, segunda parte. É do canal do TGC, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de tempo pra vocês verem as reações. Já vimos a primeira parte desse vídeo, foi até o André aqui que me sugeriu, um dos ADMs do canal, eu tava prometendo esse vídeo aqui pra ele, então bora trazer logo esse vídeo aí pra gente acompanhar juntos. É uma hora de 22 minutos e 42 segundos, 46 segundos de vídeo. Então, sem enrolação, bora logo aqui pra o que interessa, só peço por favor pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Jeitos, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Tag B de vontade, continue dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Depois de contar pra vocês sobre o começo da incrível história do Red Dead Redemption 2, chegou a hora da gente finalizar essa jornada épica. Então com vocês a segunda e última parte da história do Red Dead Redemption 2. Bele! Capítulo 6, Guruta! Cara, eu acho que eu só cheguei no capítulo 2, bora! Eu acho! Caraca! Mesmo debilitado, o Arthur precisava tirar o John da cadeia. E pra isso, ele volta pra San Denise e se encontra com a Sage em um par. E aliás, durante a conversa dos dois, o Arthur tosse bastante, mostrando que a sua saúde estava piorando cada vez mais. E depois disso, os dois saem do bar, e a Sage conta que o plano dela era que o Arthur quisesse algumas aulas de pilotagem de balão. E ao mesmo tempo, usa essa oportunidade pra sobrevoar a maior prisão do estado. Pra ver se era lá que o John estava por isso. Com isso, os dois vão até o local que o balão estava. E no meio do caminho, a Sage diz que ela e a gangue conseguiram roubar os corpos do Rosseia e do Lenny. E fizeram um enterro digno para os dois. O que deixa o Arthur bem feliz, já que ele gostava muito do Lenny. E também porque o Rosseia era meio que um pai pro Arthur. E ela também diz que o reverendo Sonsen sauda a bebida e voltou pra igreja. Só que é claro que ele ainda faz parte da gangue. Mas enfim, depois de um tempo, os dois chegam até o piloto Arthur e o seu balão. Pronto pra ensinar o Arthur a voar. E detalhe, o Arthur não deixa a Sage ir com eles. Porque de acordo com ele, as mulheres não podiam voar. Mas deixando isso de lado. Com isso, os dois só bem voam e o Arthur ensina o Arthur a pilotar o balão. E durante a aula, o Arthur aproveita pra se aproximar por cima da prisão. Deixando o Arthur morrendo de medo. Já que a prisão ficava numa ilha e era totalmente restrita para civis. Chegando em cima da plantação da prisão, o Arthur procura pelo John com o binóculo. E acha alguém bem parecido com ele. Só que logo em seguida, os policiais vêm ao balão e começam a atirar nos dois. Mas felizmente, eles são rápidos e conseguem sair vivos da ilha. E depois, eles voltam até a Sage. Porém, enquanto eles se aproximam da cidade, o Arthur usa uma luneta e vê a Sage fugindo de vários Odriscos. E o motivo disso é porque ela sozinha tinha matado um bando de Odriscos que acampavam perto daquele abrigo provisório no pântano. Mas enfim, o Arthur puxa uma arma e começa a atirar de cima do balão pra ajudar a Sage. Enquanto o Arthur o pilota o balão. Até que de repente, um dos tiros dos capangas acertam o Arthur e acabam matando ele. Forçando o Arthur a pilotar o balão. Então, o Arthur tem a brilhante ideia de chegar perto da Sage e jogar uma corda pra ela pular do cavalo. E depois disso, o Arthur puxa ela pra cima do balão. Salvando só a vida dos Odriscos. Porém, depois que ela sozinha, o combustível do balão acaba. E os dois acabam caindo com o balão dentro do bando. E logo em seguida, vários Odriscos chegam pra matar os dois. Mas como eles são pistoleiros, eles matam todos eles e conseguem sair vivos dessa. Depois de tudo isso, o Arthur fica puto com a Sage por ela ter arrumado essa treta fora de hora. E ter causado a morte do Arturo. Porque meio que o Arthur tinha gostado do carisma dele. Mas ela diz que quando os Odriscos viram ela, ela estava em Saint-Denis. E que lá ela ficou sabendo que o líder da gangue dos Odriscos, que era o Como Odriscos, tinha sido pego e condenado pela terceira vez à pena de morte. Só que como ele já tinha fugido das últimas duas vezes, a Sage dá a ideia de que ela, o Arthur e o Dutch vão até lá pra vigiar e garantir que ele não fuja dessa condenação. E o Arthur fica puto e diz que primeiro eles vão salvar o John, pra depois irem vigiar o Kong. E a Sage concorda e diz que era melhor terem só os dois salvar o John. Já que o resto da gangue eram totalmente contra essa ideia. E já no dia seguinte, o Arthur e a Sage se preparam pra irem de barco até a ilha. Só que como a Sage tinha contado pra Abigail, ela implora pros dois pra que ela possa ir junto com eles. Mas os dois dizem que era melhor ela ficar esperando por eles, porque o John ficaria muito preocupado com ela naquele lugar. Inclusive, uma parte desse desespero da Abigail era porque ela tava ignorando o John depois daquele resgate do Jack. E agora que ela o perdeu, ela tava bem preocupada com o John. Mas enfim, os dois chegam na ilha e matam o guarda da torre de vigia. Lá de cima, o Arthur usa um binóculo e vê alguns homens trabalhando no campo de plantação do presídio. Inclusive aquele cara que se parecia com o John. Com isso, o Arthur pega um rifle e mata os dois guardas que estavam na plantação. Porém, a Sage olha no binóculo e diz que aquele cara não era o John. E quando eles chegam perto da plantação, todos os prisioneiros haviam corrido de lá. Então, ela pergunta pra um oficial baleado se ele conhecia o John Marston. E ele diz que o John não estava trabalhando hoje. Só que nesse momento, um policial o rende a Sage. Mas o Arthur é mais esperto e chega por trás do oficial. Fazendo com que ele largue a arma e depois vire um refém deles. E quando eles perguntam pra ele sobre o John, ele diz que o John não estava trabalhando nesse dia. Sendo assim, o Arthur faz oficial de refém e caminha por toda a ilha com ele. Enquanto a Sage nocauteava os outros policiais no caminho. Até que finalmente eles chegam até o portão da cadeia. E o Arthur diz que ele iria matar aquele policial caso eles não entregassem o John Marston em um minuto. Então, enquanto o refém chorava e contava até 60, os policiais entregam o John Marston. E depois disso, o Arthur solta o refém e sai correndo. O que dá início a um tiroteio insano com os policiais na parte da pista. Bom, não era mais fácil ter, tipo, ido com esse policial na carroça, sei lá. Até um determinado ponto e soltasse ele e aí eles iam embora. Caraca, mané. Foi meio burro da parte dele, sei lá. E também pelo restante da ilha. Até que finalmente eles conseguem fugir até o barco e voltarem para as docas são e salvos. E no meio do caminho até o acampamento, o Arthur resume tudo o que aconteceu depois do assalto pro John. E o Arthur também conta que o Dutch não queria que eles tirassem o John da cadeia. Dizendo que eles teriam uma oportunidade melhor pra fazerem isso. Só que um detalhe é que o John com certeza seria condenado à morte pelos seus crimes. Por isso, o Arthur com a Sage resgataram ele o mais rápido possível. E nesse caminho, o John conta dizendo que no momento em que ele foi preso, o Dutch poderia ter evitado a prisão dele. Mas ele simplesmente cagou pra vida do John e deixou os oficiais prenderem ele. Então, o Arthur diz que pelo visto, o Dutch não era mais a mesma pessoa de antes. Ou na verdade, ele simplesmente não era o cara bom que eles pensavam. E depois dessa conversa, os três chegam ao acampamento e a Abigail fica muito feliz. Mas o Dutch fica putaço com o Arthur. Dizendo que não era pra buscar o John agora. Mesmo que ele pudesse ser condenado à morte a qualquer momento. Porque agora os Pinkertons poderiam ter uma pista da onde a gangue estava se escondendo. E mesmo com essa fala do Dutch, o Arthur se mostra firme e diz não se arrepender do que ele fez. Deixando o Dutch ainda mais puto com ele. Mas enfim, após isso, o Arthur se senta em uma árvore e reflete um pouco sobre os rumos que a sua vida tomou. Até que a Mary Beth chega e diz que o Dutch e o Micah foram pra cidade de Annisburg. Pra resolver algo acerca do Levíticos Kernel. E que eles pediram pra ela avisar o Arthur pra que ele possa ir até lá. Chegando lá, o Dutch e o Micah dizem ao Arthur que eles acham que a Molly não era a única traidora. E que existe mais algum traidor entre a gangue. E o Dutch deixa bem claro que ele confia apenas no Arthur e também no Micah. E o Dutch também diz que pra ele, qualquer um do restante da gangue poderia ser o traidor. Mas enfim, depois dessa conversa, o Arthur pergunta sobre o que eles queriam com o Levíticos Kernel. E o Dutch diz que nesse exato dia, o Kernel iria pra Annisburg. Pra resolver um problema de uma greve por salários baixíssimos em sua mina de carvão. E o Dutch diz que a sua ideia é tentar fazer um acordo com o Kernel cara a cara no meio das docas. E no caminho, o Dutch explica que como o Levíticos era o rei do petróleo, das fábricas de açúcar em Guarma. Das estações ferroviárias, da estação de bondinho de Saint-Denis. Da mina de carvão de Annisburg. E também financiador dos Pinkertons. Ele era simplesmente o cara que comandava e também o mais poderoso do país. E durante toda essa jornada da história que eu contei pra vocês. Em diversas vezes a gangue Vanderlind acabou roubando ou causando danos aos comércios e propriedades do Kernel. Fazendo ele perder muito dinheiro e também ficar bem pistola com a gangue. E por esse mesmo motivo, desde o primeiro assalto ao trem lá no inverno. O Kernel é louco pra acabar com toda a gangue do Dutch. E pensando em uma trégua entre eles. O Dutch tem a brilhante ideia de fazer um acordo com o Kernel. No qual eles parariam de roubar ele. E com isso o Kernel os deixariam em paz. Assim possibilitando a saída deles do país. Já que eles sabiam que o Kernel não deixariam eles saírem dos Estados Unidos nem fuder. Mas enfim. Depois de um tempo eles se escondem nas docas e esperam o navio chegar. E quando ele chega a gangue descobre que o Kernel estava junto com o agente Milton e o Ross no barco. E o Kernel estava justamente xingando o Milton. Porque ele gastou um dinheiro absurdo com os Pinkertons. E eles não conseguiam capturar o Dutch. E depois de dar um puta de um ultimato no Milton. Pra que ele acabe com o Dutch imediatamente. Ele e o Ross vão embora do local. E deixam o Kernel só. E logo em seguida chega o chefe da mineradora. E discute com o Kernel sobre os salários baixos. Até que de repente o Dutch aparece. E começa uma negociação muito foda com o Levíticos. Simples assim. A única diferença que eu posso ver é que eu escolhi quem eu mato e roubo e você destruiu tudo no seu caminho. Eu ouviu apenas o suficiente. Eu vou te dizer o que. Você me dê esse navio, R$10,000 e saiba a passage daqui. Eu vou deixar você viver. E por mais que o Dutch tenha feito uma proposta ao Levíticos. Na verdade a ideia dele desde o começo era matar o Levíticos como vingança por tudo o que aconteceu com a gangue. E também porque ser um patrocínio do Levíticos. Teoricamente os Pinkertons não teriam tanta motivação assim pra ir atrás da gangue. Mas enfim. Como eles estavam no meio de um tiroteio. Enquanto o Dutch e o Arthur iam avançando pela cidade enfrentando os Pinkertons. O Micah vai até o escritório do Kernel pra roubar alguns papéis. E depois de pegar os papéis os três passam pela estação de mineração. E depois eles fogem de Annisburg. E após a poeira baixar eles param no lugar. E o Arthur fica muito puto com eles. Porque eles mataram o Kernel. Mas eles simplesmente ignoram o Arthur. E o Dutch começa a ler os documentos. Que diziam que o Kernel tinha um contrato ferroviário com o exército. E que ele também transportava dinamite da cidade de Annisburg pra Saint-Denis. Pra poder revendê-las por um preço maior. E por fim também tinha alguns títulos de refinaria de petróleo no meio dos papéis. E com tanta informação o Dutch começa a ter algumas ideias de planos. Pra que finalmente eles pudessem ganhar o dinheiro necessário pra ir pro Tahiti. Com isso no dia seguinte o Dutch conta ao Arthur. Que ele já tinha planejado a rota que a gang iria seguir até chegar no Tahiti. Mas que pra eles irem. Antes eles teriam que fazer um último grande golpe. Pra levantar muito, mas muito dinheiro. E após isso eles precisariam de algo que fizesse muito barulho e tumulto. Pra poder tirar a atenção dos Pinkertons da gang. E assim eles poderiam fugir facilmente do país. E é lógico que o Arthur não gosta nada dessa ideia. Mas enquanto eles conversam o Charlie chega junto com o Águia voando. Que veio pedir um favor pra gangue. Lá ele diz que o povo dele tava sofrendo cada vez mais com o passar do tempo. E o pai dele que era o chuva caindo. Simplesmente resolveu não fazer nada. E dessa vez como forma de tirar eles da reserva. O exército roubou os cavalos da tribo dele. E sem os cavalos eles não poderiam caçar. E sem comida a tribo deles ia acabar morrendo de fome. Então o Dutch percebe que o Águia voando queria confrontar o exército. Mesmo sabendo que isso ia acabar levando a uma guerra no final. E essa era a oportunidade que o Dutch tanto queria pra fazer muito barulho. E por isso ele decide que a gangue iria comprar essa briga junto com os índios. Com a intenção de provocar uma guerra entre os índios e o exército. Porque com essa guerra os Pinkertons parariam de perseguir a gangue. Já que o Colonel morreu e não financiava a caçada pelo Dutch. E então os Pinkertons passariam a dar atenção pra essa guerra dos índios. E deixariam a gangue de lado. Dando uma brecha pra eles fugirem do país e irem até o Tahiti. Mas enfim, pra ajudar a tribo. O Dutch, o Arthur, o Charles e o Águia voando. Pegam algumas canoas e vão até um barco do exército. E lá dentro desse barco estava sendo guardado todos os cavalos da tribo. Então eles dão um jeito em todos os guardas que estavam protegendo o barco. E depois disso o Arthur explode a âncora. Já que ele não sabia como mexer com ela. E com isso o Dutch toma a direção do barco. E como ele não sabia pilotar. Ele acaba indo rápido demais e batendo o barco em algumas pedras. Forçando a gangue a soltar todos os cavalos. E levá-los até a margem nadando. Chegando na margem, o Dutch diz pro Águia voando que eles precisavam fazer algo. Antes que o exército tentasse se vingar deles. E por isso o Dutch chama ele pra eles irem até o Fort Wallace. Que era nada menos que um batalhão do exército. E lá eles iriam fazer o reconhecimento do local. E é lógico que o Dutch só estava fazendo isso. Pra botar ainda mais lenha no conflito dos índios. E como o Charles percebe isso. Ele conversa com o Águia voando. Usando a sua língua nativa. Tentando fazer com que ele desista daquilo. Mas o Águia voando estava com tanto ódio do exército. Que ele insiste em ir com o Dutch. Então o Charles pede pra que o Arthur vá falar com chuva caindo. Pra tentar impedir que toda essa guerra comece. E o Arthur aceita a tarefa. Porém durante o ataque o Dutch tinha pedido pra que o Arthur o encontrasse no dia seguinte. Em um bar em Sandemis. Pra que eles pudessem discutir sobre aquele assunto do Comodryskill. Porém durante o caminho. O Arthur encontra a irmã Calderon na frente da igreja. Pedindo doações de dinheiro para os necessitados. E lá os dois aproveitam e conversam um pouco. E como o Arthur já tinha dito pra irmã que ele era uma pessoa ruim. Ela aproveita e diz que no passado. Ela também era uma pessoa horrível. Que fazia diversas coisas terríveis. Porque ela não acreditava em bondade. Até que um dia ela percebeu que as coisas ruins que ela fazia. Eram apenas atos ridículos dela. E a partir daí ela começou a ver o mundo com outros olhos. E começou a fazer atos de bondade pelo mundo. E por mais simples que sejam aquelas palavras. Elas fazem o Arthur refletir bastante sobre qual rumo a sua vida havia tomado. Por conta de suas atitudes ruins. E ele também pensa bastante se era possível reverter tudo aquilo que ele fez de mal durante a sua vida. E depois da conversa a irmã pergunta pro Arthur se ele poderia fazer uma doação pra ajudar os carentes. E o Arthur então decide que a partir daquele dia. Ele seria muito melhor pra todos e pra si mesmo. E pra isso ele começa fazendo uma caridade de 10 dólares pra ajudar os carentes. E mesmo que o Arthur tenha decidido mudar. Ele ainda precisava ajudar os seus amigos. Com isso ele vai até o bar que o Dutch e a Sage estavam. E lá o Dutch diz que naquele dia. O Como e o Driscoll seria enforcado em praça pública. E como ele já tinha escapado duas vezes dessa condenação. Dessa vez a nossa gangue iria garantir que ele não escapasse. Por isso mesmo que o nosso trio estivesse procurado em San Denis. Os três decidem se disfarçar com roupas de policiais. E a Sage com roupas de madame. E assim eles vão até a praça que o Como estava. E aliás no meio do caminho. A Sage diz que ela tinha muita raiva dos Driscoll. Porque foi a gangue deles que mataram seu marido lá no comecinho do jogo. Por isso ela queria ver o Come morto a todo custo. E depois o Dutch completa dizendo que ele tinha perdido a sua ex-namorada por causa do Comecinho. Mas enfim. Chegando até a praça. O Dutch e o Arthur identificam alguns membros dos Driscoll. E logo em seguida eles veem esses capangas apontando pro alto de um prédio. Então o Arthur e o Dutch vão até o jardim desse prédio pra verificar o local. E lá eles ouvem alguns Driscoll dizendo que eles tinham um atirador de Elite no topo do prédio. Que estava pronto pra salvar a vida do Comecinho. Então o Arthur vai sozinho até o topo do telhado. E lá ele sai numa briga de facas com o atirador. Mas felizmente ele acaba levando a melhor. E depois assume a posição do Sniper. Pra que ninguém suspeitasse que eles tinham sabotado o plano. E também pra garantir que o Comecinho só sairia dali sem vida. E depois do xerife falar um por um todos os crimes que ele cometeu. O Comecinho ainda dá uma debochada da cara dos policiais. Só que logo em seguida o Dutch e a Sage rendem os capangas que iriam salvar ele. E depois o Comecinho vê o Arthur fazendo um sinalzinho de tchau lá de cima do prédio. O que deixa ele totalmente desesperado. Já que ele tinha acabado de entender o que tinha acontecido ali. E que dessa vez não tinha como ele escapar da sua sentença. Cara... E realmente é isso que acontece. Finalmente o Come morre e a gang pode se despreocupar com os Odriscolls. Depois disso a Sage fica tão feliz pela vingança que ela não aguenta. E mata os dois Odriscolls que eles tinham rendido. Iniciando um tiroteio na praça da cidade. Que tava cheio de Odriscolls escondidos por todo lugar. Mas o Arthur ajuda o Dutch e a Sage usando um rifle de precisão. E os três eliminam toda a gangue dos Odriscolls que estavam lá. E só após isso o Dutch e a Sage fogem de carroça. E o Arthur volta pro acampamento de cabalo. E chegando lá a Chile diz ao Arthur que chegou uma carta pra ele. E ao abri-la ele descobre que essa carta era da Mary Linton. Aquela ex-esposa do Arthur que a gente tanto ajudou durante o jogo. E na carta ela diz que ela estava esperando pelo dia em que os dois pudessem viver juntos. Assim como eles conversaram naquele encontro em Saint-Denis. Mas infelizmente ela acabou vendo nos jornais toda aquela confusão que o Arthur arrumou na prisão pra resgatar o John. E por isso ela percebeu que o Arthur nunca iria mudar. E os dois nunca iriam ficar juntos e ter os seus felizes para sempre. Então ela decidiu seguir em frente e abandonar o Arthur de uma vez por todas. E aliás a Mary diz na carta que ela sabia que dentro do Arthur tinha um homem com um coração muito bom. Mas infelizmente o seu lado mau era ainda maior. Mas enfim, pra demonstrar que ela realmente queria esquecer o Arthur. Ela envia junto à carta uma foto de quando eles eram novos. E uma aliança que o Arthur deu pra ela quando eles eram jovens. E a Mary também deseja que um dia o Arthur possa encontrar alguém tão apaixonado quanto ela era. Pra poder usar aquela aliança junto com o Arthur. E que também o Arthur possa viver feliz com alguém. Assim como os dois tinham vivido felizes quando eram jovens. E também como ela planejava viver feliz com o Arthur se ele tivesse abandonado o crime. Mas agora ela seguiria o seu caminho e esqueceria pra sempre o Arthur. E essa carta junto com aquela conversa da irmã Calderon. Fazendo o Arthur refletir muito sobre os rumos que a sua vida estava tomando. No dia seguinte o Leopold diz ao Arthur que ele emprestou dinheiro a mais algumas pessoas da região. E ele pede pra que o Arthur vá até essas pessoas pra cobrar as dívidas. E o primeiro devedor é o John Watters. Um desertor do Fort Wallace. Chegando até o local que ele vivia. O John diz ao Arthur que ele não tem dinheiro pra pagar a dívida. Mas que ele pode dar alguns suplementos que ele guardava pro inverno como forma de pagamento. E ele também pede ajuda pro Arthur. Porque o pessoal do Fort Wallace estava caçando ele. E o Arthur deixa claro que ele não tava lá pra ajudar ninguém. E logo depois dele falar isso. O pessoal do exército aparece e tenta matar o John. E como o Arthur tava no meio do tiroteio. Ele acaba ajudando o John a matar todo aquele exército que tava lá. Só que no meio de tanto tiro uma bala acerta o lampião da carroça e bota fogo nela. Queimando todos os suplementos que o John tinha guardado pro inverno. Mas ele nem liga muito pra isso. E chama logo a sua esposa grávida que tava escondida atrás da pedra. Pra verificar se ela estava bem. E vendo aquilo o Arthur se lembra da carta da Mary e da conversa com a freira. E com isso ele fica bem tocado com a situação. E decide ser uma pessoa melhor. Tanto que depois o John oferece um broche pra ele como forma de pagamento por ter salvado a sua vida. E o Arthur decide simplesmente perdoar a dívida e esquecer tudo aquilo que aconteceu. Logo depois o Arthur vai até uma mina pra procurar mais um devedor. Chamado Arthur Londonderry. Um trabalhador das minas de Annisburg. Chegando lá um empregado diz que o Arthur chegou atrasado. E que o Londonderry já tinha morrido há muito tempo atrás. E que se o Arthur quisesse cobrar a dívida ele teria que ir até a casa da família do Londonderry. Ainda até a casa o Arthur vê o filho do Londonderry e a sua esposa. E durante a conversa entre os dois a mulher fica muito puta com o Arthur. Porque por causa do dinheiro que o Leopold emprestou. O seu marido acabou morrendo de tanto trabalhar. Pra tentar pagar a dívida. E aliás ele acabou morrendo e deixando ela viúva e o seu filho sem pai. E nesse momento o Arthur tem a certeza de que todo aquele esquema de agiotagem era errado. E trazia diversas consequências ruins para as famílias. Então o Arthur decide perdoar essa dívida e dá um dinheiro pra ajudar a família. E no final ela fica muito agradecida. Mas ela diz que se eles tivessem perdoado a dívida antes. Eles teriam evitado a morte do seu marido. E depois disso o Arthur volta pro acampamento triste e bravo. E lá ele pega o Leopold e faz ele juntar todos seus pertences. Pra depois expulsar ele da gangue pra sempre. Acabando de vez com todo aquele esquema de agiotagem. E tudo isso é porque o Arthur percebeu que o Leopold sempre emprestava dinheiro pra famílias pobres. E não podiam pagar pela dívida. E por mais que toda a gangue fosse de pessoas ruins. O Arthur diz que aquelas pessoas que pegavam dinheiro eram pessoas boas. Que não mereciam passar por tudo aquilo que aconteceu com elas. E assim o Leopold vai embora pra sempre da gangue. No dia seguinte, finalmente o Arthur vai conversar com o Chuva Caindo sobre as tretas do exército. E o Chuva Caindo diz que na verdade um coronel do exército chamado Henry Favors já tinha ido na tribo. E se vingado no mesmo dia em que eles atacaram o barco. E que inclusive os homens do Favors tinham sequestrado duas mulheres da tribo deles. E aliás esse coronel Favors era responsável por cuidar entre aspas da reserva indígena onde os Apti moram. E antes que vocês se perguntem por que o exército fazia isso tudo com os índios. Na verdade é porque enquanto o Levíticos era vivo. Ele fez uma oferta generosa pra que o coronel Henry Favors expulsasse os índios da reserva. E em troca desse favor ele receberia uma alta quantia em dinheiro. E como o exército não podia simplesmente tirar os índios da reserva. Eles ficavam fazendo maldade com os índios pra que eles reagissem contra o exército. E assim eles poderiam iniciar uma guerra com os indígenas. E ter uma desculpa pra expulsar os índios daquelas terras. Mas enfim, nesse encontro o Chuva Caindo dá uma lição de moral no Arthur. Dizendo que a tribo dele era totalmente contra guerras. E que guerra não leva a lugar nenhum. E ele também percebe que o Arthur tava muito doente. E então ele diz que ele vai tentar fazer alguma coisa pra curar essa doença do Arthur. E depois da conversa o capitão Lyndon Monroy aparece. E diz que precisa conversar um assunto sério com o Chuva Caindo. E esse capitão também fazia parte do exército do coronel Favors. Porém ao contrário do coronel o capitão Monroy realmente era alguém honesto. E queria a paz entre o exército e os índios. Com isso os três montam nos cavalos e saem andando. Já que o Chuva Caindo queria levar o Arthur pra um local sagrado. E no meio do caminho o capitão diz que o prefeito de Saint-Denis já deu permissão. Pra que a companhia de petróleo Leland começasse a perfurar a reserva pra extrair o petróleo. E curiosidade mesmo que a ideia primária tenha sido do coronel. Com a morte dele a empresa que ele tinha parceria que é a companhia de petróleo Leland. Assume o plano e começa a pressionar o governo por causa do petróleo. Mas enfim, depois que o capitão vai embora. O Chuva Caindo para em um lugar pra pegar algumas ervas pro Arthur bebê. A fim de conseguir curar sua doença. E depois finalmente os dois chegam ao tal lugar sagrado. E lá eles percebem que o local tinha sido destruído por alguém. Deixando o Chuva Caindo muito bravo. Tanto que ele pede pro Arthur ajudá-lo a achar a xalupa. Que é um cachimbo cerimonial que ele usa. Só que andando pelo local o Arthur descobre um acampamento do exército. Deixando evidente que quem destruiu a cabana foi o exército. E que eles estavam em posse do cachimbo. Então o Chuva Caindo pede pro Arthur ir até lá. E recuperar o cachimbo sem matar ninguém. Pra evitar maiores problemas. Então o Arthur vai até lá em silêncio e rouba o cachimbo. E depois devolve ele pro Chuva Caindo. Que fica muito feliz pelo Arthur fazer isso sem matar ninguém. Alguns dias depois o Arthur se encontra com o Lindon Moroy na reserva. Pra que o Arthur possa ajudar a fazer um trabalho. E lá ele explica que como o Colonel tinha um acordo com o exército. Pra eles expulsarem os índios. O Coronel Favors tava barrando as entregas de medicamentos e vacinas na reserva. Com a desculpa de que os índios quebraram algum tratado de paz. Só que detalhe. Os índios não fizeram nada de errado. Ou seja, o objetivo do Coronel Favors era de que sem os remédios. Os índios acabariam adoecendo. E ficando cada vez mais fracos. E assim eles poderiam chantagear os indígenas. Pra que eles assinassem um novo acordo com o governo. Pra assim finalmente eles abandonarem aquelas terras da reserva. E sabendo de tudo isso. O Lindon pede pro Arthur recuperar as vacinas e os medicamentos. De uma carroça do exército. Com isso o Arthur vai até lá. Recupera os medicamentos. E depois leva eles de volta à tribo. Passando por Anisburg o Arthur encontra a Edith Downs. Que de novo tava tentando vender os seus trabalhos de companhia. Com isso o Arthur se aproxima. E um trabalhador da mina faz uma piada com a Edith. Porque pelo seu rosto dá pra perceber que ela tinha pegado alguma IST. Mas enfim. O Arthur fica triste com a situação. E tenta se desculpar por tudo que ele fez. Mas a Edith não quer nem conversar com ele. Então ele pergunta pra ela onde estava o seu filho. E ela responde que ele tava trabalhando na mina. Sofrendo na mão do seu chefe. Que por não gostar do garoto ele o castigava durante o trabalho. E quando o Arthur escuta isso ele fica muito bravo. E depois ele vai até a mina. Chegando lá o Arthur encontra os trabalhadores zoando o garoto. Que se chamava Art. E o motivo da zoação era porque sua mãe era uma mulher de favores. Então o Arthur fica puto e confronta o chefe dele. E os dois acabam saindo no soco. E depois de deitar o chefe na porrada. O Arthur ameaça o restante dos trabalhadores. Fazendo eles saírem correndo de lá. E como o Arthur tava com medo dos empregados revidarem. O Arthur pede pra que ele saia do seu emprego. E que ele e sua mãe se mudem pra outra cidade. E recomecem a sua vida. E pra isso o Arthur dá um dinheiro pra ele. Pra que ele possa se mudar da cidade. Depois de alguns dias o Arthur volta de Annisburg. Pra ver se eles tinham se mudado lá. Isso que é mudança. Mas ele se decepciona ao ver que os dois ainda estavam morando naquela cidade. Então o Arthur pergunta pro Arthur o que eles ainda faziam ali. E o garoto diz que sua mãe falou que ela preferia morrer. Do que aceitar o dinheiro do Arthur. Já que esse dinheiro era fruto de um trabalho desonesto. E logo em seguida o menino diz que ele tava preocupado com a sua mãe. Já que ela tinha saído pra trabalhar algumas horas com um cara estranho. E eles ainda não tinham voltado. Então o Arthur sai e vai à procura da Edith. E quando ele a encontra ele expulsa o homem que estava com ela. E logo em seguida o Arthur começa a tossir bastante. E a Edith diz que ele estava se parecendo com seu ex-marido. E então o Arthur pede desculpa de novo por tudo que ele fez. E diz que agora ele estava pagando por todos os seus pecados. Com a mesma doença que o Thomas tinha. Então ele pede pra que a Edith largue o orgulho. E aceite o dinheiro. Já que ela tinha um filho. E com o dinheiro os dois teriam a chance de recomeçarem as suas vidas. E depois da conversa os dois voltam até o Art. E finalmente o Arthur havia conseguido convencer a Edith. E com isso o Arthur dá mais dinheiro ainda pra eles. Só que o Arthur diz que ele não quer que ela o perdoe. E nem que eles agradeçam pelo dinheiro. Mas que na verdade ele tá fazendo isso. Porque ele sofre todos os dias com um peso na consciência. Por ter arruinado a vida deles. E então a Edith pega o dinheiro. E depois os dois entram dentro da casa. E começam a arrumar as malas. E após isso o Arthur vai embora contente. E com um peso a menos na consciência. Chegando no acampamento. O Arthur vê o Trilaune se arrumando pra ir embora de novo. Porque não sei se vocês se lembram. Mas ele é o único integrante da gangue. Que poderia sair e voltar quando ele quisesse. Inclusive o Trilaune diz que ele iria voltar em breve. E o Arthur responde pro Trilaune. Que era melhor ele ir embora de uma vez por todas. E não voltar nunca mais. Porque a gangue tava um caos. E com certeza ela iria acabar a qualquer momento. E aliás na verdade o Trilaune tava indo embora. Pra nunca mais voltar. Só que ele não tinha coragem de falar isso pro Arthur. E após a despedida o Trilaune vai embora. E abandona a gangue. E logo em seguida o Charles aparece com o Chuva caindo. Que diz ter conseguido um jeito de conseguir paz. Que era fazendo um acordo pessoalmente com o Coronel Favors. E por mais que o Coronel já tenha passado a tribo pra trás diversas vezes. Dessa vez o Chuva caindo acredita que ele tava falando a verdade. E que realmente queria um acordo de paz. Por isso ele pede a ajuda do Arthur pra escoltá-los dessa reunião ao ar livre. Já que os índios eram proibidos de portar armas de fogo. Pra meio que manter a paz entre as tribos. E também com o exército. Chegando no local da reunião. O Coronel Favors, o Capitão Monroy e o Chuva caindo. Começam a conversar. E o Coronel começa dizendo que os índios eram criminosos. Porque eles estavam quebrando os acordos de paz que eles tinham assinado. Só que durante a conversa a tosse do Arthur ataca. E ele começa a passar muito mal. E pra que ele não interrompa mais a reunião. Um soldado leva até uma barraca pra que ele possa descansar um pouco. Só que lá na barraca o Arthur escuta dois soldados conversando lá de fora. E na conversa o Arthur escuta eles dizendo que o Coronel descobriu que o Capitão Monroy roubou algumas vacinas para os índios. E que por causa disso o Coronel daria um jeito de levar o Capitão até a corte marcial. E condená-lo à morte por traição. Logo em seguida o soldado volta e pergunta se o Arthur estava melhor. E com isso o Arthur volta até a reunião. E lá ele percebe que a tentativa do tratado de paz acabou não dando certo. E com isso ele e seus amigos se preparam pra voltar pra casa. Só que nesse meio tempo o Capitão Monroy tenta convencer o Coronel a fazer um acordo de paz. Já que esse era o principal objetivo do exército. E o Coronel fica putaço com aquilo. Tanto que ele ordena que os seus soldados prendam o Capitão Monroy por traição e desacato. Já que ele estava ajudando os índios sem o exército saber. E nesse momento o Arthur puxa uma arma e rende um dos guardas. E depois ameaça eles pedindo com que os soldados deixem o Capitão Monroy fugir. E pra que nada de mal aconteça eles liberam o Capitão. E o nosso grupo pega os cavalos e vão embora do local. Só que no meio do caminho eles são atacados por vários soldados do exército. Até que um deles acerta e mata o cavalo do Capitão. Forçando eles a se esconderem pelo meio da floresta. Já que o exército tinha fechado todas as saídas. Mas enfim, depois de matar todo o exército eles pegam seus cavalos e vão até a estação de trem. Chegando lá o Arthur pede pro Capitão ir embora daquele lugar. Já que agora se ele voltasse pro exército ele seria preso e condenado à morte. Então o Arthur dá um pouco de dinheiro pro Capitão recomeçar sua vida em outro país. E o Capitão vai embora muito agradecido pela ajuda. E após ele e o Charles irem embora. De repente a irmã Calderon que estava esperando um trem. Começa a conversar com o Arthur. E ela conta que ela se tornou missionária. E estava esperando um trem pra ela ir até o México. E em seguida o Arthur começa a passar mal. E a irmã leva ele pra eles descansarem sentado em um banquinho. E nesse banco acontece um dos diálogos mais famosos da história dos games. O que é? Eu estou morrendo, senhora. Ok. Eu tenho o T.B. Eu tenho que limpar o homem. To death. Para algumas do outro. I've lived a bad life, sister We've all lived bad lives, Mr. Morgan We all sin But I know you You don't know me Forgive me, but that's the problem You don't know you What do you mean? I don't know, but Whenever we happen to meet you, you're always helping people and smiling I had a son He passed away I had a girl who loved me, I threw that away My mama died when I was a kid My daddy I watched him die I wasn't so good Pra quem não entendeu, nessa conversa a irmã diz ao Arthur que ele não é tão ruim quanto ele pensa Porque toda vez que ela encontra ele, ele está sorrindo e ajudando alguma pessoa There is also love and beauty What am I gonna do now? Be grateful that for the first time You see your life clearly Sure Perhaps you could help somebody Helping makes you really happy I still don't believe in nothing Often, neither do I But then, I meet someone like you And everything makes sense You're too smart for me, sister I guess I'm afraid There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan E o Arthur sabendo da progressão da sua doença Ele diz que ele estava com muito medo E quem diria hein Um dos caras mais temidos dos Estados Unidos Dizia ter medo E a irmã ouvindo isso Incentiva ele pra que ele continue fazendo boas ações E que ele faça um ato de amor que mudará a vida de alguém Logo em seguida o trem se prepara pra sair E a irmã embarca nele E se despede do Arthur E depois vai embora pro México Pra nunca mais voltar E uma curiosidade é que se você não tiver ajudado a irmã durante o jogo Na verdade quem vai se encontrar com o Arthur na estação Será o Reverendo Swanson Que diz ao Arthur que ele tinha parado de beber E que percebeu que tudo que ele fazia era errado E agora ele decidiu sair da gangue por conta própria Já que ele não queria mais conviver com o Dutch Porque ele tinha mudado completamente E não era mais aquele mesmo líder que se preocupava com a vida de todos da gangue E antes de ir embora o Reverendo diz ao Arthur que ele era uma pessoa muito boa E após falar tudo isso ele pega um trem e vai embora E independente de quem aparecer na estação O final dos dois personagens será o mesmo A irmã Calderon ainda sim irá pro México E o Reverendo Swanson também sairá da gangue Ou seja, a gangue estava cada vez mais perdendo integrantes e se enfraquecendo Voltando ao acampamento O Arthur recebe uma carta da Penelope Braithwaite Aquela mulher que ele tinha ajudado há muito tempo atrás E na carta ela pede ao Arthur pra que ele ajude ela e o Bill Grey A fugirem para outro lugar E serem felizes Com isso o Arthur vai até uma cabana meio escondida que ela morava E leva ela até a estação de Trendy Roads Chegando lá ela se encontra com o Bill E depois ela pede pro Arthur comprar as passagens Para os três irem até Sandenis Já que o Arthur seria o guarda-costas deles Só que de repente os primos do Bill aparecem E começam a brigar com eles Pra impedir que o Bill fugisse com a Penelope Mas o Arthur bota eles pra dormir E depois eles entram no trem com destina a Sandenis Lá dentro eles conversam um pouco E logo em seguida aparecem mais alguns primos deles Querendo pegar os dois E a Penelope conta que na verdade essas pessoas estavam seguindo eles Porque a Penelope tava cheia de joias caríssimas na sua bolsa Com isso o Arthur pega um rifle E detona todos os capangas que estavam tentando pegar os dois Só que por conta do tiroteio O maquinista do trem fica com medo E é mandando o trem sem ninguém pra dirigir E assim o Arthur vai até a cabine do trem E começa a pilotar o trem pelos trilhos Até eles conseguirem chegar à estação E lá a Penelope oferece uma das joias de pagamento ao Arthur E sim pessoal Aquelas joias caríssimas que a Penelope carregavam Eram o verdadeiro tesouro dos Braithwares Que a gang tinha procurado por muito tempo Mas como o Arthur já tava cansado dessa história Ele recusa as joias E depois paga o condutor da carruagem Pra levar o casal até Boston E assim os dois partem pra nunca mais serem vistos E lembra daqueles documentos que o Micah roubou do Colonel Bom, como eles falavam sobre uma carruagem Que carregava dinamites O Bill, o Arthur e o Micah se encontram pra roubar essa carroça E lá o Arthur tem um desentendimento com o Micah Já que ele tava puto pelo Micah o chamar de pulmão podre E insinuar que o Arthur era um traidor E inclusive o Arthur confronta o Micah Dizendo que após o Micah entrar pra gangue Os Pinkertons começaram a aparecer em todos os golpes deles Mas enfim Depois disso o Bill e o Arthur vão até Van Horn E fazem uma emboscada Na qual o Bill se finge de bêbado E se joga na frente da carroça E o Arthur aproveita e fica de franca atirador em cima do prédio Matando todos os guardas que estavam lá E como a emboscada dá certo Os dois roubam a carroça de explosivos E depois a levam pro Micah E logo no dia seguinte o John com o Arthur vão até uma ponte ferroviária Pra usar as dinamites E lá o John diz ao Arthur que ele não reconhecia mais o Dutch E o Arthur concorda Dizendo que todo aquele plano do Teichi Parecia ser uma forma de enrolar os membros da gangue E o John diz que ele não esperava que o Dutch iria fazer tantas vinganças E criar tantos inimigos Já que ele não era assim E ele diz de novo que no dia que ele foi preso Durante o assalto do banco O Dutch poderia ter evitado a prisão dele Mas ele simplesmente acabou abandonando o John pros Pinkertons E sabendo de tudo isso O Arthur pede pro John prometer a ele Que ele iria pegar sua família E abandonar a gangue Antes que seja tarde demais pra isso E o John faz essa promessa ao Arthur E logo em seguida os dois começam a executar o plano do Dutch Que era de simplesmente explodir a ponte Pra que o exército não chegasse em peso Quando a guerra contra os índios estourasse E com a ponte quebrada O exército teria que dar a volta pelo outro lado do país Pra poder chegar até lá E assim os índios ganhariam muito tempo Com isso os dois vão até a parte de baixo da ponte E espalham várias dinamites em lugares estratégicos E quando eles terminam de plantar as dinamites Um trem aparece E força eles a saírem rápido dos trilhos do trem Com o carrinho que eles usaram pra levar as dinamites E por muito pouco o trem não atropela os dois Depois disso o Arthur assina o detonador E destrói a ponte por completo Assim evitando com que o exército use ela E saindo de lá o Arthur fala novamente ao John Pedindo pra que ele realmente deixe a gangue E recomece a sua vida em outro lugar E o John conta pro Arthur que a Abigail Acha que sabe aonde o Dutch Escondiu o cofre com o dinheiro que a gangue juntou E o Arthur diz que era melhor ela ter certeza Porque assim eles poderiam ver se realmente A gangue não tinha dinheiro pra ir até o Tai Chi No dia seguinte o Arthur se encontra com o Dutch Em cima de uma montanha E lá o Dutch diz que ele e a tribo tiveram a brilhante ideia De cercar um pequeno grupo de soldados do exército E humilhá-los jogando piche e algumas penas E enquanto os índios ficavam na montanha O Dutch e o Arthur descem pra armar a emboscada E no meio do caminho o Dutch finalmente Confessa seu plano pro Arthur Dizendo que o motivo deles terem comprado essa briga com os índios Era porque ele queria tirar a atenção dos Pinkertons da gangue E passar pra esse conflito dos indígenas E dessa forma os Pinkertons se esqueceriam da gangue E focariam em ajudar o exército Dando uma brecha pra nossa gangue fugir do país E esse plano deixa o Arthur bem triste Já que ele não queria que acontecesse coisas ruins com os índios Porque eles eram pessoas muito boas De acordo com o Arthur E depois disso os dois vão até a floresta Armam a emboscada E voltam pro topo da montanha E eles esperam até que o grupo de soldados chegue até lá E quando eles chegam eles explodem as bombas E rendem os soldados E depois eles se preparam pra jogar o piche Só que o que eles não sabiam É que não eram apenas 10 soldados na marcha Mas sim um exército inteiro Que ainda estavam pra chegar no local E quando esses outros soldados chegam Eles veem a cena E tentam matar o Dutch E como eles atiraram primeiro O Dutch ordena que os índios matem todos os soldados que estavam por lá Iniciando um grande tiroteio E depois de matar as duas patrulhas Eles descem até os soldados E vasculham as suas coisas E eles percebem que aqueles soldados Eram apenas jovens garotos sem experiência Que tinham acabado de entrar pro exército Porém enquanto eles vasculhavam os soldados Uma bola de canhão cai no meio de alguns índios E depois aparecem vários soldados pra matar o nosso grupo E inclusive dessa vez usando até mesmo um canhão Então nosso grupo avança pela floresta E elimina o restante do exército Inclusive o cara que controlava o canhão Após isso o águia voando procura o seu melhor amigo Chamado Peita E ele o encontra todo machucado Então ele corre pra tentar salvá-lo E logo depois o nosso grupo ouve uma trombeta tocando Indicando que ainda tinha centenas de soldados chegando no local E depois de uma bola de canhão cair perto do Dutch Os dois decidem se separar dos índios E fugir pela mata E depois de uma longa caminhada trocando tiro com os soldados Os dois chegam até um penhasco com uma ponte quebrada E logo em seguida eles são encurralados pelo exército Então o Dutch faz o que ele sabe fazer de melhor E enrola os oficiais na conversa Enquanto eles se afastam pra trás Até eles conseguirem pular do penhasco E cair dentro do rio que passava por baixo E depois de nadar e desviar dos tiros do exército Os dois conseguem parar em uma prainha E como o águia voando ficou pra trás procurando seu amigo Peita O Dutch diz que agora com certeza ele foi morto Ou foi capturado pelos soldados E que era pro Arthur ir até a reserva Pra perguntar ao Charles se ele sabe o que aconteceu com o águia voando Então após a conversa o Arthur vai até a reserva Pra falar com o Charles E com chuva caindo E o chuva caindo diz que mesmo que o Dutch tenha boas intenções em ajudar a tribo Por causa de todo o mal que o Dutch fez o filho dele fazer Agora a situação da tribo com o exército estava terrível E o exército estava prestes a estourar uma guerra contra os índios E como eles pegaram o águia voando O exército iria matá-lo por traição Já que ele quebrou o acordo de paz Que dizia que os índios não poderiam portar armas de fogo Com isso o Arthur tem a brilhante ideia de ir com o Charles E invadir o Forte Wallace pra salvar o águia voando E durante o caminho o Arthur fala pro Charles Que ele estava com tuberculose E que possivelmente ele tinha pouco tempo de vida E o Charles diz que na verdade o Arthur era um homem de sorte Porque o Arthur sabia quando ele iria morrer E assim ele teria tempo de corrigir os seus erros E se tornar uma pessoa melhor Diferente do Leni, do Hosea, do Kieran E de todos os outros da gangue que já se foram Mas enfim, chegando no Forte os dois esperam anoitecer E depois eles vão matando um por um dos guardas em silêncio Usando um arco Até que o Charles usa uma corda E eles conseguem passar pro lado de dentro da fortaleza Lá dentro eles matam mais alguns guardas em silêncio E depois o Arthur derruba um lampião Pra pegar fogo em uma das barracas Assim criando uma distração Pra eles poderem entrar na sala que o águia estava E soltar ele E inclusive eles encontram o águia voando todo machucado Porque os guardas estavam torturando ele E como os soldados viram os corpos dos guardas Que a dupla tinha eliminado Eles tocam uma trombeta de alerta de invasores E depois começam um tiroteio com o Arthur e o Charles E após eles eliminarem todos os guardas Os dois explodem em entrada do Forte E os três fogem a cavalo E como o Charles já tinha planejado aquele resgate Ele tinha deixado duas canoas estratégicas no rio Pra que eles usassem na fuga Então os três vão até lá Pegam as canoas E descem rio abaixo Desviando dos tiros de vários soldados E por sorte naquele dia estava tendo uma grande tempestade O que atrapalhou os soldados E deixou a correnteza ainda mais forte E depois de passar por todo esse sufoco Finalmente os três despistam os soldados E vão parar em uma praine E de lá eles se separam E voltam pras suas casas No dia seguinte a Sage vai até o Arthur E conta que ela descobriu o local Onde os últimos Odriscos estavam escondidos E como ela confiava apenas no Arthur Ela pergunta pra ele se ele poderia ir até lá com ela Pra ajudar ela a exterminar o restante dos Odriscos E finalmente conseguir vingar a morte do seu ex-marido E o Arthur decide ajudar ela com uma única condição Que era que ela ajudasse o John e sua família A fugir da gangue quando a hora chegasse E mesmo sem ela entender muito bem esse pedido do Arthur Ela aceita a condição E os dois partem pro esconderijo Chegando lá a Sage deixa bem claro Que se o Arthur encontrasse um cara gordo e barbudo Era pra ele deixar esse cara pra ela Após isso os dois entram na fazenda E a Sage joga vários molotovs em uma casinha Botando fogo no lugar E começando um tiroteio insano com os últimos Odriscos E depois deles eliminarem quase todos os Odriscos da fazenda A Sage entra em um casarão E vai até o segundo andar E lá dentro ela encontra aquele cara gordo que ela tinha falado E mata ele a sangue frio E após isso ela faz um desabafo pro Arthur E pelo que ela diz aquele cara Provavelmente foi o cara que matou o seu marido Durante aquele período do inverno que a gangue salvou ela Ou seja, finalmente ela teve a sua vingança Mas enfim, quando o Arthur volta ao acampamento Ele descobre que o Dutch tinha recrutado dois integrantes da gangue antiga do Maika Com a desculpa de que eles iriam ajudar a gangue quando a guerra dos índios estourasse E é lógico que o Arthur fica putaço com essa decisão Só que antes dele xingar a mãe do Dutch O águia voando chega junto com vários índios no acampamento E eles pedem pra que a gangue os ajude a atacar o campo de petróleo por vingança Porque alguns dias atrás os soldados também atacaram os índios por causa desse petróleo E antes que o Dutch possa responder ao chuva caindo Chega no local e tenta impedir o seu último filho vivo Dizendo que quando ele era mais novo ele também lutou em uma guerra Mas que no final nada daquilo valeu a pena Já que ele viu todos os seus amigos morrerem O seu filho primogênito ser morto por um soldado bêbado E por fim ele também viu a sua esposa ter a garganta cortada E embora ele tivesse conquistado a paz nessa guerra Ele perdeu tudo o que era de valioso pra ele Sobrando apenas o seu último filho Que era o águia voando E agora tá explicado porque que o chuva caindo odiava tanto as guerras E então ele implora pro seu filho não confundir a força do seu pai com a fraqueza E ele pede pra que ele desista de atacar o campo de petróleo E mesmo com essa história triste O seu filho diz que aquelas palavras não significavam nada pra ele E após isso eles partem para os campos de petróleo E o chuva caindo desesperado temendo a morte do seu filho Ele pede pro Arthur ajudá-lo nessa batalha E que ele traga o filho dele de volta são e salvo E com isso o Arthur e o Charles decidem ajudar E o restante da gangue se junta a eles Pra que nada dê errado E dessa forma todos eles vão até os campos de petróleo E no meio do caminho o Dutch alfineta o Arthur Já que ele tinha ajudado os índios sem que o Dutch soubesse O que deixou o Dutch bem puto com ele Inclusive o Arthur, a Sage e o John retrucam várias vezes o Dutch Dizendo que ele parecia não se importar mais com ninguém da gangue Inclusive nessa parte o Dutch revela que a ideia do águia voando de atacar a refinaria Partiu do próprio Dutch Ou seja, o Dutch sabia que os índios iriam se ferrar se atacassem a refinaria Só que ele simplesmente não se importava com a vida dos indígenas E depois de tanto caminhar o nosso grupo finalmente chega na refinaria Que tava pegando fogo e parecendo um cenário de guerra E infelizmente os índios estavam sendo massacrados pelo exército E usando um binóculo o Arthur consegue ver o águia voando em apuros E com isso a gangue decide se dividir Sendo assim a Sage, o Arthur, o Charles, o John e alguns índios tentariam salvar o águia voando Enquanto o Dutch, o Bill, o Javier e mais alguns outros índios iriam matar os soldados como distração E depois de se dividirem toda a gangue vai em direção a guerra E uma cena muito épica E quando eles chegam até lá realmente rola uma guerra com toda a gangue e os índios Invadindo o lugar e matando todo o exército Até que finalmente depois de um tempo eles salvam o águia voando Que se une ao grupo E depois eles continuam matando um por um todos os soldados que estavam lá Só que de repente eles são encurralados por uma Gatlingan em um trem O que deixa toda a gangue morrendo de medo Mas o Arthur usa toda a sua habilidade e abate o atirador E assim eles continuam avançando pela refinaria E uma curiosidade é que o Peita, que é o melhor amigo do águia voando Conseguiu sobreviver àquele dia da emboscada Tanto que ele até ajuda a gangue nesse ataque Mas enfim, depois de limpar todo o exército do lugar O Arthur e o Dutch se encontram E o Dutch insinua de novo que o Arthur é o traidor E depois ele manda toda a sua gangue ir embora do local E enquanto eles iam embora O Dutch fala pro Arthur que ele vai mostrar pra ele O porquê que ele queria que os índios atacassem aquele lugar Com isso os dois invadem o galpão principal E vão até o escritório do gerente E lá eles acham e roubam alguns títulos listados E de acordo com o Dutch Esses títulos valiam alguns milhares de dólares Que já seria o suficiente pra eles conseguirem mudar para o Tai Chi Após isso eles saem do galpão e tentam ir embora Só que bem na saída o Coronel Favors aparece tentando matar os dois E rola um tiroteio no meio de toda a fábrica E quando eles finalmente chegam na saída E conseguem passar por todo o exército Um cano de vapor explode em cima do Arthur O que acaba deixando ele atordoado E um soldado aproveita da situação E tenta matar o Arthur com uma faca E o Dutch simplesmente vira as costas pro Arthur E vai embora do local Largando o Arthur pra morrer Só que por sorte o águia voando não quis ir embora com a gangue Então ele aparece e mata todos os soldados que estavam lá Salvando a vida do Arthur Mas logo em seguida o Coronel Favors aparece E dá um tiro no águia voando E antes de qualquer coisa o Arthur pega uma arma E dá um tiro fatal no Coronel Favors Acabando de vez com a sua vida Após isso o Arthur levanta e pega o águia voando Que diz que nada mais justo do que ele dá a sua vida pra salvar do Arthur Já que o Arthur já tinha salvado o águia voando várias vezes Do lado de fora o Arthur fica puto com o Dutch Por ele ter abandonado o Arthur lá dentro Mas o Dutch diz que ele não o abandonou E que tudo fazia parte do seu plano E pra quem prestou atenção na história O John já tinha dito pro Arthur Que o Dutch fez a mesma coisa com ele no assalto em San Deniz Após essa discussão o Arthur leva o águia voando até o seu pai Pra que ele possa ajudar com os ferimentos E junto a eles vão o Charlie e o Peita pra escoltá-los E no meio do caminho o Arthur tem um grande desabafo com eles Dizendo que o Dutch estava louco E que a gangue nunca deveria ter seguido esse último plano dele E o Charles completa dizendo que não esperava que o Dutch iria causar tanta morte E iria usar os índios apenas pra conseguir dinheiro E o Arthur conta pra eles que o Dutch simplesmente o largou pra morrer no galpão E que se não fosse pelo águia voando ele teria morrido lá dentro E inclusive ele diz que o águia voando era o homem mais corajoso que ele já conheceu E por mais que o Peita queira continuar na guerra O Charles deixa bem claro que já estava tudo acabado E que agora os índios desistiriam daquelas terras Chegando no acampamento o Arthur entrega o águia voando pro chuva caindo Mas todo o esforço deles foi em vão Já que ele acaba morrendo nos braços do seu pai E do lado de fora da cabana o Charlie diz que ele vai ficar Pra ajudar todos os índios a irem embora daquelas terras Então o Arthur vai embora pro acampamento Mas depois de tanto caos e emoção Ele acaba tendo uma crise de tosse E caindo no meio do caminho Só que por sorte aquela família alemã que ele ajudou lá no capítulo 2 O encontra e o levam pra sua casa E depois de várias horas o Arthur acorda Se levanta e diz que ele precisava ir Mas ele acaba desmaiando de novo E só algum tempo depois o Arthur acorda passando bem E na cidade de Annisburg E um detalhe importante é que os títulos que eles roubaram Renderam um total de 6 mil dólares E a gang sempre dividiu o dinheiro dos golpes Com metade do dinheiro indo pro cofre da gang E a outra metade pra dividir entre os integrantes Só que dessa vez todo o dinheiro foi pro cofre da gang E adivinha quem cuida do cofre da gang Sim, o Dutch Voltando ao acampamento o Arthur vai conversar com o Dutch E ele diz que o cozinheiro Pearson O tio e a Marybeth Abandonaram a gang Dizendo que eles estavam fazendo isso Pra salvar suas próprias vidas E depois disso o Dutch ainda diz pro Arthur Que eles só precisavam de um único golpe Pra ir pro Taiti E como toda a confusão dos índios Estavam distraindo o exército E os Pinkertons Eles conseguiriam sair do país facilmente E o Arthur fica puto Porque sempre o Dutch diz que será o último golpe E eles nunca tem dinheiro suficiente Pra ir pro Taiti Mas o Dutch diz que dessa vez é diferente Porque como o Arthur e o John destruíram a ponte O exército mandou um trem carregado de mantimentos E dinheiro Muito, mas muito dinheiro O suficiente pra pagar o salário de vários trabalhadores E comprar os materiais pra reconstruírem aquela ponte E o Arthur diz que ele não tinha mais nada a perder Porém ele insiste pra que o Dutch deixe as mulheres O John e o Jack fugirem do acampamento Já que se os Pinkertons aparecessem de novo no acampamento Eles iriam matar a gangue inteira Então o Dutch fica irritado E diz que ele vai providenciar isso O mais rápido possível Só que na verdade ele só falou isso Pro Arthur parar de encher o saco Com isso todo o restante da gangue se unem Pra irem até a estação de San Deniz E inclusive na hora que eles estão saindo O Dutch resmunga putaço com o Arthur E no meio do caminho até o local o Dutch pede pro John E pega o restante da dinamite que eles tinham roubado E o Arthur decide junto com ele No caminho o John diz que agora Abigail tinha certeza Que o Dutch esconde o dinheiro dentro da Gruta dos Castores E o Arthur completa dizendo ao John Que independente do que acontecesse Era pra ele pegar a sua família E abandonar a gangue depois do golpe E o Arthur também fala que ele vai ajudar a Tilly E a Susan a fugirem também Voltando ao restante da gangue O Dutch diz que ele tinha conseguido um barco a vapor Pra eles irem pra Nova York ou pra Chicago E que de lá eles conseguiriam algum outro barco Pra eles irem até o Tahiti E após essa conversa a gangue chega a estação de trem de San Deniz E o plano era o seguinte Uma parte da gangue subiria no trem Quando ele parasse em San Deniz E a outra parte subiria no trem Após ele sair da cidade Mas por algum motivo o trem passa reto pela estação E não para em San Deniz Forçando a gangue a correr atrás dele de cavalo Com isso o Arthur com o John pulam na parte de trás dele E o Cleet que era um dos amigos do Micah junto com a Sage Pulam na parte da frente do trem E todos eles começam um tiroteio com os guardas que estavam dentro do trem Matando vários deles e limpando vagão por vagão Até que de repente um dos tiros pega um lampião E bota fogo em um vagão carregado de dinamites Tanto que ele explode e impede a passagem pelo trem Só que por sorte o restante da gangue aparece a cavalo Pegam o Arthur com o John E levam eles pro vagão da frente Pra eles pularem e embarcarem no trem de novo E como o trem iria parar antes de chegar na ponte Já que ela tava quebrada Os soldados que estavam esperando o trem Vê ele sendo roubado E vão com todas as suas forças pra impedir o roubo Então o Arthur começa a montar uma Gatling Gun Com algumas peças que estavam jogadas por ali E o John solta o vagão destruído Impedindo que as chamas explodam o restante do trem Já que ele tava cheio de munição e explosivos E enquanto o restante da gangue pulava no trem Um soldado aparece e dá um tiro no John Fazendo ele cair pra fora do trem E depois deles matarem o soldado O Dutch diz pra eles continuarem com o plano Porque ele iria voltar pra pegar o John E o Bill completa dizendo que ele vai tentar parar o trem Mas o Arthur grita dizendo pra ele avisar Quando estiver chegando perto da ponte Mas que em hipótese alguma Ele devia parar aquele trem E após falar isso O Arthur termina de montar a arma E usa ela pra conter as patrulhas de centenas de soldados Que queriam evitar o roubo do trem E depois de conter as patrulhas O Arthur vai até o vagão cofre Usa algumas dinamites pra explodir ele E depois eles roubam vários sacos de dinheiro Que estavam dentro do vagão Mas logo em seguida O Bill aparece dizendo que o condutor estava morto E que eles já estavam quase em cima da ponte quebrada Então toda a gangue pula pra fora do trem Que acaba caindo pelo buraco da ponte Em uma cena muito foda Após tudo isso O Dutch e o Micah aparecem com o restante da gangue Dizendo que infelizmente o John acabou falecendo com o tiro E toda a gangue fica triste com essa notícia Mas como eles estavam com medo dos Pinkertons Eles pegam o dinheiro e voltam rápido pro acampamento Porém quando eles se aproximam do acampamento A Tilly aparece dizendo que os Pinkertons já tinham ido até o acampamento E também tinham prendido Abigail Mas felizmente a Tilly conseguiu salvar o Jack Então o Micah diz pra gangue que era melhor eles fugirem E deixarem Abigail se ferrar E quase todos do grupo concordam com essa ideia Mas o Arthur fica putaço por eles quererem deixar o Jack órfão Já que o John tinha morrido Com isso toda a gangue vai embora Deixando apenas a Sage e o Arthur pra trás Então o Arthur dá dinheiro pra Tilly e pede pra ela esperar por eles no coradouro Enquanto eles iriam resgatar Abigail Depois disso o Arthur e a Sage partem pra Van Horn Que era o lugar que Abigail estava E o Arthur fica putaço no meio do caminho Dizendo que o Dutch eram duas caras E que ele simplesmente usou toda a gangue E até mesmo os índios pra conseguir ficar rico Chegando na cidade a Sage pede pro Arthur subir num farol E ficar de franca tirador Enquanto ela andava por toda a cidade Até chegar no cativeiro E depois de matar vários Pinkertons pelo caminho Com a ajuda do Arthur Ela consegue chegar até o esconderijo Mas o Milton é mais esperto E dá um nocaute nela Forçando o Arthur a descer da torre E ir até lá pra salvar as duas E o Arthur cheio de ódio Passa por toda a cidade Eliminando os reforços que tinham chegado Até que finalmente ele chega no cativeiro E matam os guardas que estavam lá E como o Arthur não sabia que o Milton estava escondido na casa Enquanto ele soltava Abigail O Milton embica uma arma nas costas do Arthur E o Arthur começa a tossir E confessa pro Milton que ele estava com tuberculose E que ele iria morrer em breve Mas ele deixa claro que o Milton iria junto com ele E o Milton diz que tudo aquilo poderia ter sido evitado Se o Arthur tivesse aceitado aquele acordo Que ele propôs pra ele Naquele dia da pescaria com o Jack E pra finalizar ele diz que ainda bem Que nem todos da gangue eram fiéis Igual ao Arthur Depois de descobrir que o Mike era o verdadeiro traidor O Arthur parte pra cima do Milton Mas como ele estava muito fraco por causa da sua doença Ele não aguenta disputar forças com o Milton Só que por sorte Abigail consegue se soltar da cadeira E atira na cabeça dele Matando de vez o Milton E salvando a vida do Arthur Após isso os três fogem do cativeiro E despistam mais reforços dos Pinkertons E depois da poeira baixar O Arthur conta pra Abigail Que o John morreu durante o golpe E é lógico que ela fica muito triste E até chora por isso Mas como eles não tinham muito tempo pro luto O Arthur pede pra Abigail Ir o mais rápido possível até o Ancorador E fugir junto com o Jack e a Tilly Pra um lugar seguro Enquanto o Arthur resolvia alguns assuntos no acampamento Só que antes deles partirem Abigail dá uma chave do cofre da gangue pro Arthur Chave essa que tinha sido roubada do Dutch Sem ele perceber E então os dois se despedem E o Arthur parte rumo ao acampamento Pra confrontar o Micah Chegando no acampamento O Arthur diz que ele salvou Abigail E que ela matou o Milton Só que antes dele morrer Ele revelou que o verdadeiro traidor da gangue Não era a Molly Mas sim o Micah E o Micah fica pistolaço com essa acusação E diz que ele não era o traidor Então o Arthur saca uma arma E mira no Micah E todo o restante da gangue mira no Arthur Deixando o Dutch em um fogo cruzado E em um dilema Entre qual dos dois acreditar Porém no meio de tudo isso O John chega vivo Dizendo que o Dutch novamente Tinha abandonado ele pra morrer E o Dutch tenta usar a sua lab E diz que ele não tinha outra escolha A não ser deixar o John pra trás E o Arthur vendo que a máscara do Dutch Finalmente tinha caído Ele diz pra gangue escolherem o seu lado Porque agora todo aquele grupo Iria terminar de uma vez por todas E o Arthur ainda diz que tava decepcionado Pelo Dutch ter trocado todas aquelas amizades De vários anos Por um rato igual o Micah Então a Susan vai pro lado do Arthur E como o Micah sabia Que ela tinha matado a Molly Por ser uma traidora O Micah espera ela se distrair E dar um tiro fatal nela Antes que ela fizesse isso com o Micah Já que ele tinha traído a gangue O que deixa o clima ainda mais tenso Já que ele sabia que os Pinkertons Estavam quase chegando no acampamento Então o John vai pro lado do Arthur E todo o restante da gangue Vai pro lado do Dutch E nesse momento os Pinkertons chegam E começam a atacar eles Mas o grupinho do Dutch foge E abandona o Arthur com o John Pra enfrentar os Pinkertons E depois de matar alguns agentes O John e o Arthur fogem pelos fundos da caverna E nesse caminho o Arthur conta ao John Que o Micah era o traidor da gangue Mas enfim Depois de um tempo eles saem pelos fundos da caverna E o Arthur diz ao John Que a sua família estava em um ancoradouro com a Sage E que era pra ele ir pra lá o mais rápido possível Só que nessa hora o Micah, o Klitsch, o Dutch e o Joey Aparecem tentando matar os dois Forçando eles a fugirem de lá com seus cavalos E nessa hora começa uma fuga insana com a gangue Os Pinkertons e o exército tentando matar os dois Até que durante a fuga o cavalo do Arthur e o do John São baleados e não resistem E mesmo no meio do tiroteio O Arthur abraça seu cavalo que estava nos seus minutos finais Pra se despedir do seu fiel amigo Que o acompanhou desde o começo da história Após isso, o Arthur pergunta se eles iriam voltar à caverna Pra pegar o dinheiro do cofre da gangue Já que a Abigail deu a chave do cofre pro Arthur Mas o John diz que não tinha nada mais valioso Do que voltar pra sua família são e salvo E o Arthur insiste em voltar pra pegar o dinheiro Mas o John diz que se ele quer tanto dinheiro Ele deve voltar sozinho pra lá E assim o Arthur tem que se decidir Entre voltar pelo dinheiro Ou ajudar o John a fugir E nesse momento ele se lembra daquilo que a freira falou pra ele Sobre fazer um ato de amor Que mudaria a vida de alguém E então ele decide ajudar o John a fugir dali vivo E voltar pra sua família Com isso eles sobem a montanha E enfrentam mais alguns Pinkertons Que estavam atrás deles Até que eles conseguem despistar os Pinkertons E subirem mais na montanha Só que o Arthur diz que ele não aguenta mais correr Por causa da sua doença Então ele decide ficar pra trás Pra segurar os Pinkertons Enquanto o John foge Com isso ele dá todos os seus pertences ao John E se despede dele E se despede dele Nós não vamos todos fazer isso Vamos Agora Eu vou segurar eles Isso significa muito para mim Por favor Não há mais tempo para conversar Vamos Arthur Brabo Nossa Após isso o John vai embora E o Arthur volta pra matar todos os Pinkertons Que estavam ali Até que de repente o Mike aparece E ataca o Arthur com vários socos na cara Mas o Arthur revida E os dois caem em um penhasco na montanha E quando eles se levantam O Micah diz que esperou muito tempo por esse momento E os dois saem na porrada Em uma briga entre a vida e a morte E o Arthur é tão foda Que mesmo doente Ele consegue deitar o Micah no morro E enquanto os dois estavam caídos O Arthur e o Micah rastejam até uma arma que estava no chão E quando ele consegue pegar ela O Dutch aparece E pisa na mão do Arthur E diz aos dois pra eles pararem com aquilo Enquanto isso os Pinkertons localizam eles em cima da montanha O Ocean Eu lhe dei todos os que eu tinha O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Vamos lá, amigo. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Vamos lá. João conseguiu. Ele é o único. O resto de nós... Não. Eu tento. No final... Eu estou morto. Vamos lá. Vamos lá. Nós podemos fazer isso. Vamos lá, Dutch. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá! O ph... Emp Psalms. Ó o visual, mano. Vamos lá... Vamos lá. Sem típicos. Tampal deənipt塔. E assim chegamos ao fim da história de um dos maiores, se não o maior protagonista que a Rockstar já criou Com o Arthur fazendo o bem e conseguindo a sua redenção E antes que vocês me perguntem existem outros três finais alternativos para a história do Arthur E caso vocês não queiram ver é só pular para o próximo capítulo do vídeo Mas enfim, se o Arthur não tivesse sido alguém bom durante a história do jogo e tiver com a honra baixa O final dele vai ser muito mais tenso e ele não vai ter conseguido alcançar a famosa redenção Caraca Mano Inclusive o Arthur não vai ver servos, mas sim uma imagem bem triste com o lobo Já os outros dois finais seriam se o Arthur abandonar o John e voltar à gruta para pegar o dinheiro Caso ele escolha isso, ele entregará todos os seus pertences ao John e dirá a ele que um dia eles ainda vão se ver de novo Então ele desce para a caverna que estava em chamas, entra dentro dela e acha o dinheiro da gangue Cerca de 20 mil dólares E depois ele sai da caverna Lá de fora ele se encontra com o Micah e eles começam uma briga de facas E o Arthur dá uma facada e deixa o Micah cego de um olho E após isso o Dutch chega pedindo para que os dois parassem com aquilo E os dois começam a acusar um ao outro de serem traidores E o Dutch sem saber o que fazer ele vai embora e abandona os dois E se o Arthur tivesse sido bondoso e tiver a honra alta, esse será o final alternativo Rapaz... Agora se o Arthur tivesse sido um cara mau, será isso daqui que vai acontecer Eu preciso dizer, Arthur... É muito divertido... Ah... 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 Nossa, bicho. Nossa. 1907, uns anos depois. Oito anos depois da morte do Arthur Morgan e do fim da gangue A gente se depara com o John Marston Se mudando com a sua família pra um novo lugar E nesse caminho Abigail xinga ele Já que durante esses oito anos que se passaram Eles se mudaram várias vezes Porque o John sempre arruma alguma confusão E eles não conseguem ficar muitos meses em algum lugar E como eles ainda eram procurados Eles usam nomes falsos Dessa forma o nome do John agora é Jim Milton O do Jack é Lancelot Milton E da Abigail é Agatha Milton Inclusive nesse momento o John tá procurando mais um lugar pra eles morarem Até que finalmente ele chega em Strombury E encontra um serviço temporário Que era pra ele entregar uma encomenda na fazenda Pronghorn E ele seria muito bem recompensado por isso E aliás voltando até Abigail Ela conta que ela conseguiu um emprego De limpar o consultório médico da cidade Então os dois se despedem E o John vai até a fazenda com os produtos Chegando lá o John fica maravilhado com o lugar E depois ele pergunta ao supervisor Se eles estavam precisando de trabalhadores na fazenda E enquanto eles conversavam Aparecem dois membros da gangue Larim E roubam a carroça com os mantimentos E essa gangue na verdade era uma gangue Contratada por famílias ricas Que queriam comprar algumas terras da região E se o proprietário não quisesse vender as terras Eles mandavam a gangue pra infernizar a vida dos donos Até eles resolverem sair e vender as terras E como a carroça era do John Ele pega um cavalo e recupera a carroça Sem matar nenhum membro da gangue E depois devolve os mantimentos pra fazenda E lá o supervisor diz que aqueles homens Tinham sido contratados pelo Sr. Abel Um cara que queria comprar a fazenda Mas eles não quiseram vender E após isso o John insiste em ser contratado por eles E como ele havia demonstrado serviço E eles sabiam que aqueles ladrões iriam voltar O supervisor dá uma cabana pra ele E a sua família viverem por lá E diz que já no dia seguinte Eles começariam a trabalhar na fazenda Dando início ao primeiro capítulo do epílogo Uma nova vida Epílogo parte 1 Rancho Pro... Pro... Agora que tá tudo bem Podemos falar um pouco sobre o que aconteceu nesses 8 anos Começando com a gangue Após o fim dela O Javier se muda para o México E continua com seus crimes O Bill simplesmente su... É o primeiro jogo que eu vejo que... É... O protagonista morre Mas... Continua a história mesmo Sem um protagonista Interessante O Bill Ninguém sabe nada sobre ele Mostrando as histórias Os outros só E foi interrogado E torturado Só que ele nunca revelou nada sobre a gangue E por causa disso Ele acaba morrendo em uma prisão qualquer Ou seja, mesmo que o Arthur tenha chutado ele pra fora da gangue O Leopold era um cara muito, mas muito fiel O Reverendo Swan só abandonou de vez o vício que ele tinha em drogas e em bebida E naquele dia do acordo ele pegou aquele trem rumo a Nova York E por lá ele pregava sua história de superação de vícios pelas ruas Até que depois de ganhar bastante notoriedade Ele se tornou ministro da primeira igreja congregacional de Nova York Ou seja, ele tava com uma vida muito boa Durante o epílogo John se encontra com a Mary Beth em uma estação de trem E ela conta que ela se tornou uma escritora de romances famosa E agora ela usa o nome artístico de Leslie Dupont Ainda no epílogo A gente consegue ver a Atili andando por San Denis E ela conta que ela se casou com um belo e rico advogado haitiano E que agora ela mora em uma casa luxuosa em San Denis Tendo até mesmo empregada A Karen acabou sumindo E por ter um vice-bebidas A Atili conta que ela acha que a Karen deve ter morrido por aí O cozinheiro Pearson fugiu antes da invasão dos Pinkertons Junto com as mulheres E depois ele se estabeleceu na cidade de Rhodes Se casou e começou a gerenciar o armazém da cidade E mesmo que a sua esposa odeie que ele fale sobre a gangue O Pearson ainda mantém um retrato da gangue na parede da sua loja Para relembrar os seus velhos tempos de ouro O Trilaune não tem uma história revelada Mas possivelmente ele voltou para morar com a sua família em San Denis Inclusive o motivo dele sair e voltar da gangue várias vezes Era porque ele passava um tempo com a sua família E mantinha ela bem longe da gangue Para proteger eles E para quem estiver curioso Esse daqui foi o fim da Gertrude E por fim o John também encontra o Chuva Caindo em uma estação de trem E na conversa o Chuva Caindo diz que a sua tribo tinha fugido da reserva naquele ano de 1899 E agora em 1907 eles moravam no Canadá Inclusive ele também diz que eles só tinham Caraca, que saco, toda hora, pera aí gente Duas horas depois Ai, ai, fala sério, pensando que era uma ligação séria Vamos continuar aqui Voltado aos Estados Unidos para relembrar do seu filho E o John aproveita a ocasião e dá a notícia que o Arthur tinha morrido Enquanto eles se mudavam de país Após isso, o Chuva Caindo se despede do John E vai embora de trem E já nesse assunto dos índios Por curiosidade, o John decide voltar até a reserva Para ver o que aconteceu por lá nesses 8 anos E vasculhando o local, o John encontra um jornal Dizendo que a extração de petróleo da região Apti foi um fracasso Já que o local não tinha tanto petróleo quanto eles achavam Tipo, até tinha petróleo Mas era tão pouco que eles não conseguiam ter lucro com a extração E por isso, as petroleiras abandonaram o lugar Alegando fraude de documentação feita pelo Colonel E a minha dica para vocês é que vocês pausem e leiam o jornal Porque vocês vão entender bastante essa história Ou seja, resumindo Toda aquela guerra dos índios não levou a lugar algum E foi tudo em vão E inclusive, todas as empresas do Colonel faliram E foram vendidas para as outras empresas E por fim, uma curiosidade legal É que se o John voltar até os acampamentos que a gangue ficou Ele vai ter alguns flashbacks de vozes De quando eles moravam lá Há 8 anos atrás Mas enfim, chega de curiosidades E bora voltar para a história No dia seguinte, após se mudar para a fazenda O John Marston conhece o David Guedes O dono da fazenda Proghorn Que inclusive morava em um casarão Que ficava dentro da sua própria fazenda Mas enfim, como o John era apenas um empregado Durante um tempo ele e o seu filho fazem algumas coisas para ajudar na fazenda Como tirar leite das vacas Limpar a sujeira do estábulo Construir uma cerca que marca os limites da fazenda Ajudar o Duncan, filho do Sr. Guedes A aprender a andar de cavalo Ajudar a esposa do Sr. Guedes com uma égua grávida E até mesmo recuperar um touro que tinha fugido da fazenda E depois de alguns dias vivendo por lá O John sai com o Jack para ensiná-lo a andar de cavalo E os dois passam um bom tempo juntos por um lugar muito bonito Só que quando o John retorna à fazenda O líder dos Laramis estava por lá Fazendo uma bela de uma bagunça pelo local E para proteger a fazenda, o John sai na mão com o líder deles E quase mata ele Mas a Abigail aparece e impede isso de acontecer Com isso os Laramis zoam o John E depois eles vão embora bem bravos com isso E depois de contar ao Sr. Guedes sobre o ocorrido O John volta para sua casa e dorme um pouco Só que no meio da noite ele escuta um tiro E decide sair da casa para ver o que aconteceu E quando ele sai ele vê toda a fazenda pegando fogo E vários Laramis batendo em um empregado Mas o John sova ele E depois bota os capangas para dormirem mais cedo Após isso o John conversa com o Sr. Guedes E o Guedes pede a ajuda do John Para que eles pudessem recuperar o gado Já que os Laramis tinham roubado todo o gado da fazenda Com isso o John pega suas armas que estavam escondidas na sua casa E depois o John vai com dois empregados Chamados Dickens e Abe Até a fazenda que os Laramis moravam E lá eles iniciam tiroteio e matam todo mundo Inclusive o seu líder Botando um fim na gangue dos Laramis E recuperando todo o gado do Sr. Guedes E aliás todo mundo da fazenda fica muito feliz pela ajuda do John Já que agora eles poderiam viver em paz Mas enfim, volta na sua casa Abigail fica muito brava pelo John Ter feito toda essa matança Já que ela não aguentava mais ter que mudar de casa Por causa dos conflitos do John Mas deixando-se de lado No dia seguinte ela diz que o Jack leu no jornal Sobre um terreno Que ficava próximo à cidade de Blackwater E que estava à venda por um preço bem acessível E o John diz que ele não gosta nada dessa vida de fazendeiro E que ele acha besteira comprar uma casa E construir a sua própria fazenda Já que eles estavam muito bem de vida Na fazenda do Sr. Guedes Após isso, a pedido da Abigail e do Sr. Guedes O John e o Jack vão até uma agência do correio Para pegar algumas encomendas E alguns caçadores de recompensa Reconhecem o John Quando ele fala o seu nome verdadeiro Na agência de correio E depois eles perseguem os dois pela floresta Para tentar matar E pegar a recompensa pelo John Mas o John manda o Jack se esconder E depois ele acaba com todos os caçadores E quando eles voltam até a sua casa Abigail fica muito brava em saber Que o seu filho participou de um tiroteio E quase morreu Tudo por culpa de um descudo do John No outro dia, enquanto o John trabalhava Um mensageiro entrega um telegrama para ele E esse telegrama tinha sido enviado pela Sage E nele ela pedia que o John a encontrasse em um bar em Valentine E quando o John volta até a sua casa Para contar a novidade Ele descobre que a Abigail fugiu com o Jack E deixou uma carta Dizendo que ela amava o John Mas como o filho dela estava correndo perigo Por causa do John Ela resolveu ir embora com o Jack para outro lugar E quando o John lê essa carta Ele finalmente acorda para a vida E decide que agora ele tem que recompensá-los Por tudo que ele fez de mal Com isso ele continuou trabalhando na fazenda do Sr. Guedes Por mais alguns meses Para conseguir juntar dinheiro Para comprar o terreno que o Jack achou no jornal Depois de muitos meses de trabalho O John finalmente consegue dinheiro para comprar o terreno Só que como ele ainda precisava de mais dinheiro Para montar a sua fazenda Ele vai até o Sr. Guedes E o agradece por todos esses meses de trabalho E depois ele pede para que o Sr. Guedes Indique o John para um empréstimo no banco Porque assim seria muito mais fácil Ele conseguir o empréstimo E é lógico que o Sr. Guedes decide ajudar Mas antes ele faz uma piada Dizendo para o John Que era melhor ele comprar uma passagem E se mudar para o Brasil Que naquela época Era um lugar muito promissor para se viver Mano essa piada O que? Mas enfim O patrão diz ao John Para ele procurar o seu primo Que atrapalhava no banco E dizer que o Guedes tinha indicado o John para o empréstimo Com isso o John se arruma E vai até o banco da cidade de Blackwater Sim Aquele mesmo lugar do golpe fracassado Que deu início a toda a história do jogo E aliás Como já faziam muitos anos do roubo E existiam outros ladrões mais perigosos O John acabou caindo no esquecimento E agora ele poderia andar tranquilamente Pela cidade de Blackwater Chegando até o banco O John pede o empréstimo E diz que o Guedes tinha indicado ele E o gerente do banco ainda tenta desanimar o John Dizendo que o terreno que ele queria comprar era muito ruim Mas ainda assim ele faz o empréstimo ao John Que consegue comprar o terreno Após isso o John sai do banco E dá de cara com o tio Que estava passando pela cidade E viu o John entrando no banco E ficou esperando ele sair Para que eles pudessem conversar um pouco E depois de uma breve conversa O tio pede para que ele possa morar com o John Independente de onde ele morava E depois de tanto insistir O John acaba aceitando E juntos os dois partem para o terreno Que o John tinha comprado Mas chegando lá eles percebem que o terreno Era um lugar muito seco para plantar as coisas E que a casa era muito Mas muito ruim Mas mesmo assim o John não desanima E começa a limpar o lugar Construindo uma cerca Tirando algumas pedras E melhorando de pouco a pouco o lugar Enquanto isso o tio fica sentado Bebendo pinga E olhando o John trabalhar Com a desculpa de que ele tinha lumbago Que é uma dor nas costas Por conta da idade E que ele dizia que essa doença É muito perigosa e mortal O que é lógico que é mentira dele Já que ele era muito preguiçoso E não gostava de trabalhar E inclusive essa doença dele Virou um dos memes mais conhecidos da saga Mas enfim Depois de um tempo O John finalmente consegue melhorar o lugar E finalizar o primeiro capítulo do nosso epílogo Após dar um trato no lugar O John vai até o bar em Valentine Para se encontrar com a Sadie E lá ele vê ela batendo alguns caras Que estavam mexendo com ela Mas após a confusão Ela conta ao John Que ela se tornou uma caçadora de recompensas E ela chama o John Para ajudá-la a capturar um banqueiro procurado E em troco O John ganharia uma parte da recompensa Com isso os dois vão atrás E capturam esse cara E aliás No meio do caminho Ela diz que há um ano atrás Ela tinha uma pista Sobre a localização do Micah E que os dois deveriam ir atrás dele Para vingar a traição Que ele fez com a gangue E como o John concorda A Sadie diz que vai avisar a Id Se ela descobrir mais alguma coisa Sobre o Micah Voltando para o barraco velho O John fica putaço Pelo tio não estar ajudando na fazenda Tanto que ele até dá um chute no velho E após isso O tio se levanta E diz que ele se lembrou Que o Charles estava vivo E vivendo em Sandenias E com isso os dois partem para a cidade Para encontrar o Charles Chegando lá Eles descobrem que o Charles Participava de algumas lutas clandestinas E que ele também tem um acordo Com o organizador das lutas Que ele perde ou ganha de propósito Dependendo da aposta E após uma última luta O Charles deixa alguns apostadores Bem descontentes com ele E por isso O John decide chamar o Charles Para ir morar junto com eles E ajudar na fazenda E também porque agora era mais seguro para ele E no meio do caminho O John conta ao Charles O que rolou naquele dia Que o Arthur morreu Já que o Charles Não participou nem do golpe E nem da fuga dos Pingertons Porque ele estava ajudando os indígenas A fugirem para o Canadá E o Charles conta que quando ele voltou A caverna Ele encontrou a senhorita Susan E o Arthur E ele enterrou os dois Em um lugar bem bonito E durante o caminho Os dois topam com alguns homens Que trabalhavam para uma fioso Chamada o Guido Martelli Que era um dos parceiros Do Ângelo Bronte E quando eles reconhecem a dupla Os capangas tentam matar eles Mas felizmente Nosso grupo leva melhor E depois voltam vivos para casa Chegando lá O tio dá uma bronca no John Dizendo que aquela fazenda Era um lixo E que a casa era tão ruim Que a Abigail Não iria querer morar naquele lugar E o John sabendo que aquilo era verdade Eles juntam seus cavalos E botam a casa no chão E logo no dia seguinte O John vai até a cidade E compra uma casa pré-fabricada O que era a maior novidade E inovação daquela época E inclusive para isso Ele utiliza o restante do dinheiro Do empréstimo Após um tempo Os trabalhadores enchem as carroças Com as madeiras E nessa hora O Charlie chega dizendo ao Arthur Que ele contratou dois mercenários Para escoltá-los Até a casa do ferreiro Já que eles precisavam de ferramentas Para montar a casa E naquela região do ferreiro Existia um grupo Chamado de Irmãos Skinners Que caçavam E matavam todas as pessoas Que invadiam seu território Após isso Todos eles partem Rumo a casa do ferreiro E depois de pegar as ferramentas O nosso grupo é atacado Pelos Skinners Que rola um tiroteio No meio de toda a floresta E depois de acabar Com quase todos eles Um dos Skinners Rouba a caixa de ferramentas E sequestra um dos mercenários E quando finalmente O John consegue pegar ele Ele consegue recuperar A caixa de ferramentas Mas infelizmente O mercenário Já não estava mais vivo Após tudo isso Eles chegam com as madeiras Até o terreno E depois o tio Começa a pressionar o John Dizendo que era melhor Eles montarem a casa logo Antes que começasse a chover Só que é lógico Que o tio não quis ajudar A construir Por causa da sua dor Nas costas É lógico que é mentira Porque ele é muito preguiçoso Com isso O John com o Charles Começam a construir a casa Etapa por etapa Começando pela fundação Passando pra etapa do piso Lareira E até os esqueletos da parede E com isso Vão se passando vários dias Durante essa construção E após muito tempo Eles chegam na etapa De colocar as telhas As madeiras da parede E as janelas E assim Eles terminam de construir a casa Que inclusive Fica bem bonita E depois de terminar tudo O John escreve uma carta Pra Abigail Contando sobre tudo Que ele passou Nesse tempo Que ela tava fora E contando que agora Eles tinham um bom lugar Pra morar E que eles poderiam Finalmente viver juntos Após alguns dias O tio diz que Como a casa já estava pronta Estava na hora Deles fazerem a fazenda Render dinheiro E como as terras do John São muito secas O tio dá a ideia De eles construírem um celeiro Pra criarem animais Com isso Os dois vão até a cidade E compram um celeiro Pré-fabricado Só que como o John Tinha gastado todo o dinheiro Do empréstimo Ele acaba tendo que fazer Mais um empréstimo Pra pagar tudo Deixando ele ainda mais Endividado com o banco Que queria que o John Já começasse a pagar Pelo primeiro empréstimo E por sorte A sede aparece Na saída do banco E o John pede Algum trabalho pra ela Com isso Os dois começam A fazer alguns serviços De caçadoras de recompensa E após um tempo Nesses trabalhos O John retorna Até a sua casa E quando ele chega lá O Charles Com a ajuda De alguns trabalhadores Conseguiu construir O celeiro Pré-fabricado E agora que a vida Deles estava tudo bem Eles decidem festejar E beber Durante a noite inteira Pra comemorar o sucesso No dia seguinte Quando eles acordam O Charles diz Que o tio havia sumido Com isso Os dois seguem os rastros E descobrem Que os Skinners Tinham capturado ele E quando eles chegam No esconderijo deles O John vê o tio Sendo defumado Ao ar livre Com isso Eles matam Todos os Skinners Que estavam lá E voltam Com o tio vivo Pra casa Que infelizmente Teve as suas costas E os seus braços Queimados Com isso O tempo se passa E em um belo dia Enquanto o John cuidava Dos animais No celeiro A Abigail O Jack E um cachorro Chamado Rufus Chegam até a sua casa E agora finalmente O John poderia ser feliz Com a sua família Tanto que após a volta deles O John começa a passar Mais tempo E dar mais atenção Pra sua família Tanto que um dia Ele sai com o Jack Pra pescar E nessa pescaria Ele ainda salva O cachorro deles Que tinha sido picado Por uma cobra Mas enfim Alguns dias depois disso Os filhos do Sr. Guedes Aparecem com uma carroça Cheia de imobilias Que eles não usavam mais E eles dizem Que aquilo era um presente Do Sr. Guedes Pelo John ter ajudado eles Por muito tempo E após eles entregarem Os móveis O John leva a Abigail Pra dar uma voltinha Pela cidade Lá eles tiram Algumas fotos de casal E depois os dois Vão até o cinema Pra ver um filme E pra finalizar o dia O John leva a Abigail Pra dar uma volta no lago E nesse lago O John se ajoelha E pede ela em casamento Com uma aliança de ouro Que ele tinha achado Nos pertences do Arthur Sim Aquela mesma aliança Que a Mary devolveu ao Arthur E é lógico Que a Abigail aceita o pedido Não, eu quero dizer Prober Em frente ao Deus Você é sério? Eu tenho esse pedido Eu tive esse pedido Eu tive ela por um tempo Eu tive ela por um tempo Eu peguei Você é sério? Eu tive ela por um tempo Eu tive ela por um tempo Muito feliz Se você fosse... Nós vivemos muitas vidas Vamos só viver Essa daqui Desde agora Você e eu Eu tive ela por um tempo Uma família Bonito, gente. Alguns dias depois, a Sage vai até a casa do John e conta que ela descobriu sobre o paradeiro de um daqueles caras que andavam com o Micah e que tinha entrado pra gangue pouco tempo antes dela terminar. E o John decide junto com a Sage e o Charles pra procurar esse cara. E mesmo que a Abigail fique brava com o John querendo fazer vingança, ele diz que se não fosse pelo Arthur e pela Sage e por todos aqueles que se foram, eles não teriam tudo aquilo que eles tinham agora. E então o John parte junto com eles pra procurar esse amigo do Micah. E após algum tempo, eles chegam a Strawberry e acham o Clitch. E depois da Sage pegar ele, ela bota ele naquela corda e obriga ele a dizer aonde estava o Micah. E com medo de morrer, ele conta que o Micah formou uma gangue só pra ele e que eles têm um acampamento muito protegido no topo de uma montanha. E com isso, eles matam o Clitch e seguem pra montanha. Chegando perto da montanha, um Sniper atira no Charles, que fica muito ferido. E com isso, o John e a Sage avançam pela trilha e matam vários capangas do Micah, inclusive o Sniper. E voltando ao Charles, ele diz que ele tava bem, mas que ele não conseguiria acompanhar o ritmo dos dois. Com isso, o John e a Sage vão na frente e sobem mais ainda a montanha. Mas de repente, dois caras atacam eles e a Sage acaba levando uma facada. Só que por sorte, o Charles que vinha logo atrás consegue salvar a Sage. E agora com a Sage e o Charles machucado, o John continua avançando pela montanha sozinho. Logo em seguida, o Joey, que é aquele segundo cara que tinha entrado pra gangue do Dutch, aparece com mais dois homens, mas o John elimina todos eles e continua avançando pela neve, matando todos os capangas da gangue do Micah pelo caminho. E depois de muito tiro, finalmente o John chega até a cabana que o Micah estava. Com isso, os dois tem uma breve conversa e logo depois eles saem em um confronto. E depois de muito tiro entre os dois, a Sage chega de lado e rende o Micah. E finalmente, os dois conseguem capturar ele. Só que do nada, o Dutch aparece de dentro da cabana e mira uma arma na Sage e outra no John. E com a distração, o Micah dá um jeito de tirar a arma da Sage e fazer ela de refém. E agora com duas armas apontadas para o John, eles começam a ter uma conversa sobre o passado. E o John tenta convencer o Dutch a ajudá-lo. Mas o Dutch ainda acha que o John era o verdadeiro traidor da gangue. Mas o John desmente isso, dizendo que ele e todo o resto da gangue fizeram seu melhor pelo Dutch. E que a gangue só acabou porque o Dutch foi egoísta em pensar em si mesmo. E depois de tantas verdades na cara, o John cobra uma resposta do Dutch, que faz a sua escolha. Diga algo, Dutch! Diga algo! Eu não tenho muito a dizer. Uou! Era para ter feito isso anos atrás. Você me atrapou! Você me atrapou muito bem. Boa! 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 Caraca, enxou a cara dele e tirou! Ué! Eita! Obrigado! O que é você? Up... 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 Após isso, o Dutch vira as costas para o John, e vai embora daquele lugar, para nunca mais ser visto. Você está bem? Tudo bem! Você está louco! Eu espero que seja! Ajuda-me lá! Vamos procurar o Charles. Aqui tem dinheiro. Tem muita dinheiro. E no cabine, tem água preta. Tem água preta. Eu vou procurar. Certo! Eu tenho uma casada que eu quero ir. Uou! Caraca, mano! Jack, tio, vire aqui! É o fim, Abigail! É o fim! E assim chegamos ao fim da história e do epílogo de Red Dead Redemption 2. E após toda essa história, o John finalmente se casa com Abigail diante de um padre. O Charles decide ir embora e recomeçar sua vida em outro lugar do mundo. A Sage decide fazer a mesma coisa, voltando pra sua vida de caçadora de recompensas. A Marybeth continuou escrevendo seus romances. A Tilly continuou feliz com seu marido rico. O Pearson continua sua vida de casado e ainda é dono do armazém Rhodes. Edith e Art Downis mudaram de vida com a ajuda do Arthur. E após isso, eles começaram um negócio no ramo do golfe e fizeram muito sucesso com isso, ganhando muito mais muito dinheiro. Mary Lynch visitou o túmulo do Arthur pra se despedir dele pela última vez. Chuva caindo, vive em paz com a sua tribo em algum lugar do Canadá. Mas é lógico que ele ainda sente falta do seu filho. E no meio de tantas notícias boas, é lógico que iria ter uma ruim. Após o sucesso em combater a gangue van der Lynch, o Edgar Ross foi nomeado diretor de um órgão de investigação com as siglas BOE. Boreal of Investigation. Que depois, com o apoio do governo, viria a se tornar a Federal Boreal of Investigation. Ou como vocês conhecem, o FBI. E mesmo que a gangue van der Lynch não exista mais, o Ross com seu novo parceiro começaram a investigar sobre o que aconteceu com os ex-membros vivos da gangue. Já que até hoje, eles não o perdoou por tudo que eles fizeram. Inclusive a morte do Milton. E após um tempo procurando, eles finalmente encontram o John vivendo uma nova vida em sua fazenda, próximo a Blackwater. E assim, os dois agentes começam a pensar em uma forma de fazer todos os ex-membros da gangue pagarem pelos seus crimes. Que desgraça, hein, mano. Continue em Red Dead Redemption 2. Enfim, essa foi a incrível história de Red Dead Redemption 2. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu fiz ele com muito carinho. E demorei muito, mas muito tempo pra terminar ele. Mas enfim, muito obrigado pra todos que se tiram até aqui. E se puderem, deixem um comentário pra eu saber quais de vocês conseguiram assistir as duas partes e chegaram até agora. Forte abraço a todos vocês. E, novamente, muito obrigado por todo o carinho e força que vocês me deram nos últimos vídeos. Valeu, falou e fui. Show de bola. Bom, gente, esse daí é o Red Dead Redemption aí do canal TGC, tá? Mano, eu joguei esse jogo, tá? E, assim, eu não consegui chegar até o final porque eu sou um cara que não gosta muito de coisa legendada, tá ligado? Eu gosto de acompanhar aquilo dali, geralmente, quando tá dublado. É claro que eu já joguei jogos, assim, legendados. Muitos jogos, inclusive, na época que não tinha essa força da dublagem nos jogos e tal, como tem hoje. Infelizmente, Red Dead Redemption, pelo que eu entendi e pelo que já me falaram, né? Parece que a Rockstar não gosta de dublar os jogos. Então, assim, a gente que se dane se a gente gosta ou não, eles não tão nem aí, tá ligado? Porque aqui não é o foco deles, o Brasil. Eu acho que é a América Latina no todo, enfim. Mas, até onde eu joguei, eu curti o jogo demais. É realmente um jogo muito bonito, que você tenha ali um bom desenvolvimento de personagem. E vendo agora esse vídeo aqui até o final, vendo como foi a trajetória do Arthur até a redenção dele, foi muito épico. Realmente foi muito bom de ver que ele começou, de fato, mudando as atitudes dele aos poucos. Assim como é a gente também, quando a gente começa a perceber que tá fazendo, de repente, algo de errado. E aí alguém ou alguma coisa acontece pra nos dar um toque, tá ligado? E a gente meio que começa a mudar aos poucos ali a nossa atitude. E eu achei muito interessante ver isso no Arthur também, né? Meio que remete à nossa realidade. Isso é muito legal. Mesmo ele estando ali naquela gangue, né? Por assim dizer e tal. Mas mesmo em meio àquelas pessoas, né? Por assim dizer, do mal, né? Ele começou a enxergar que o que ele tava fazendo também não era bem, né? Então ele começou a tentar retribuir... Melhor, tentar reparar tudo aquilo que ele fez ao decorrer da vida dele. Eu não sei se por causa da doença dele também, talvez, fez ele ficar um pouco mais reflexivo. Eu tenho essa questão também de quando a pessoa começa a pensar mais na vida dela, quando ela tá próxima da morte, né? Eu já ouvi uma parada assim. Que parece que ela fica pensando mais ainda na vida dela, na família, as pessoas ao redor, do que se ela estivesse normal, se ela estivesse bem. O engraçado é que eu lembro dessa situação do Arthur, né? Estou falando isso aqui, mas eu lembrei de um filme do Adam Sandler que eu não curti muito o filme. O final dele, pelo menos. Mas o protagonista, que é o Adam Sandler, ele é um piadista, um comediante, melhor dizendo. Que ele descobre que tem uma doença, né? E ele, tipo, ele era um babaca extremo. E aí ele começa a ficar do bem, por assim dizer. Porque ele vê que, ah, poxa, não vale a pena ser assim e tal. E tá vendo que, pô, a qualquer momento ele pode morrer. Enfim, conclusão. Ele consegue participar de um experimento, uma parada assim, né? Daqueles remédios que ainda... É meio que um teste, né? Pra assim dizer, que não sabe se vai dar certo e tal. Enfim, quem... Eu esqueci, eu acho que o nome do filme é Tá Rindo Do Que, né? Até uma certa parte do filme é legal, mas depois no final eu não gostei muito da conclusão. Porque ele meio que consegue ficar curado. E aí volta a ser babaca de novo, tá ligado? Então, eu não sei se isso é decorrente aqui à doença que o Arthur teve, né? Mas, independente do que era, pelo menos ele realmente reconheceu que o que ele fazia era ruim, né? Prejudicava muitas pessoas, inclusive, infelizmente, pessoas e famílias pobres que eram boas, mas, infelizmente, por má informação, muitas das vezes até, ou por necessidade, acabavam caindo no golpe lá do AJ, enfim. Aí tinha uma vida arruinada e ele fazia parte disso. Então, ele acabou mudando essa situação. Então, é muito bom ver essa redenção, de fato, do Arthur e também dos colegas dele, né? No futuro, né? Depois da morte dele. Como eu falei em alguma parte do vídeo, é muito interessante ver um jogo mostrando a vida daqueles que acompanharam o protagonista depois da morte do protagonista. Eu não lembro se eu já visse em algum outro jogo. Eu acredito que não. Acho que esse é o primeiro. E é muito legal isso porque meio que traz uma realidade. Embora tenha ali o foco principal no Arthur, mas não esquece dos outros personagens também. Isso é muito bom. Bom, gente, eu vou deixar o link aqui do TGC na descrição do vídeo. Esse vídeo, no caso, né? Que eu acabei de assistir, vou deixar na descrição. Bora dar uma moral pro cara. Deixa like lá pro cara lá também. E, é claro, deixa like também aqui pro Negão. Se vocês quiserem mais algum vídeo desse canal, deixem nos comentários pra vermos juntos. Agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando todo mês. Muito obrigado. Se você quiser fazer parte, clique no Seja Membro aí embaixo. Você vai receber vídeos antecipados. E também vai fazer parte do grupo do Zap Zap do Negão, tá? E se não tiver como fazer parte, não tem problema. É só você ver aqui no canal todo dia de segunda a sexta-feira, 10 pra meio-dia e 4 da tarde. E ver o vídeo do início ao fim. E, é claro, compartilhar com seus amigos que isso também vai me ajudar para um caramba, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. E valeu. E, é claro, compartilhar com seus amigos que isso também vai me derrubar. Eu vou nadar contra a maré até chegar lá. As palavras ruins eu vou ignorar. Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar. E, é claro, compartilhar com seus amigos que isso também vai me derrubar.